Um dos melhores lançamentos de 2023. Será que esse perfume é um dos melhores lançamentos desse ano? Cara, esse perfume chegou pra mim recentemente e eu fiquei. Meu Deus, será que vai ser realmente o melhor lançamento do ano? Por quê? A gente já tá aí na temporada de outono e são os perfumes que agora a gente vai usar os mais adocicados, os mais fortes. E esse perfume veio pra arrancar qualquer tipo de perfume adocicado. Se você é o cara que tá acostumado aí com esquema por homem de Diopogotier, já te peço que você fique comigo até o final porque tem um perfume que superou ele. Então, sem mais delongas, roda essa vinheta aí. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo ao canal do Perfumes do Lucas, o seu canal de perfumaria masculina. Se você é o cara que curte importados, contratipos, nacionais, árabes, inspirados, esse é o canal certo pra você. Se já considera esse vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho porque você vai ajudar aqui no YouTube, entenda que os vídeos aqui no canal são relevantes e vão disparar aí pra todo mundo. Mas não pode alongar muito não, tá? Não vou enrolar vocês. Vou tentar ser o mais breve possível. Eu tô aqui na casa da minha mãe, não tô no meu ambiente, mas preparei tudo certinho pra trazer esse perfume pra vocês porque eu precisava. É lançamento, preciso trazer para os meus inscritos. E esse perfume, pessoal, vocês já devem saber, né? É esse carinha aqui, ó. Invictus Victory Elixi. Uma bomba, meu amigo. Isso aqui é uma bomba. Chegou e eu fiquei, rapaz, será que esse perfume realmente vai desbancar? E ele tá desbancando aí muitos perfumes que tem essa pegada mais à noite, adocicada, perfume bem forte, amadeirado, incensado, especiado. Calma que vocês vão conferir tudo. Vou fazer a apresentação rapidinho do perfume pra gente não delongar. Essa aqui é a apresentação. Esse é um perfume de 100ml, tá, pessoal? Um frasco muito lindo. A diferença dele pro Invictus Victory tradicional é que aqui embaixo é mais meio ambarado, assim, marronzado. E esse aqui já é um preto azulado, tá? Esse é o frasco de 100ml. Olha o borrifador. Potente, ó. Potente, potente, meu amigo. Potente. Essa é a caixa. Vou apresentar a caixa pra vocês também. Essa é a caixa do Invictus, tá? Uma caixa bem mais minimalista do que as outras, porque todas as informações, pessoal, estão disponíveis nesse QR Code aqui. Então, ó, a caixa de 100ml, tá? Top demais. Vamos lá pro que mais interessa, que é o perfume. Vou começar aqui com as borrifadas, né? Vou passar aqui logo. Uma, duas, três, quatro borrifadas dele. Tá bom pra gente fazer essa apresentação aqui. Porque, ó, dominou o ambiente, meu amigo. Isso aqui é aquele tipo de perfume que você vai passar, você vai sair e o perfume vai junto contigo. Ele deixa aquela silagem, o rastro. Quando você passa pelas pessoas, o perfume fica por você, né? Exalando e as pessoas sentindo. Então, bora lá. O que eu senti de novidade nesse perfume aqui, a diferença dele com o Invictus Victory. A diferença é que o Invictus Victory, eu acho um perfume sem performance, sem fixação, tem um cheiro muito bom, é um perfume mais jovial, que agrada muito jovens, até os adultos aí, antes dos 30 anos, agrada facilmente. Quem é baladeiro, quem é solteiro, gosta muito de utilizar essa fragrância. Esse perfume aqui, por mais que ele tenha algo, algo não jovial, ele tenha, seja um perfume mais maduro, mais elegante, só que ele tem aquele toque despojado, é um perfume despojado e elegante ao mesmo tempo. Gosto muito de utilizar, venho utilizando bastante essa fragrância aqui, e eu fiquei assim, caramba, realmente é um perfume muito, muito, muito bom. Vamos para as características principais. Se você gosta de incenso, incenso, sabe perfume incensado, resinoso, com toque de doçor, é esse carinha aqui. O Invictus Victory, ele tem o toque de incenso, mas ele perde muito pelas notas mais adocicadas, que elas se sobrepõem na fragrância. Aqui não, a gente tem um toque realmente, cara, de incenso e doçura. Baunilha, âmbar e falatonca, e aquele toque incensado bem pungente, assim, perfume que você sente. Sente, no início, ele tem essa saída exclusiva, essa saída bem adocicada, mas a partir que o perfume vai decorrendo assim, a tua performance, você vai sentindo o incenso bem presente nele. Então o incenso fica, meio que por cima das notas adocicadas. Mas eu falo para você, se você é o cara que curte perfumes adocicados, é o perfume certo, você está procurando algo mais adocicado, para a noite, para o happy hour, a noite com os amigos, e depois uma balada, uma balada direta, ou encontro romântico. É o perfume certo para você. Se você não está procurando isso, sai fora, porque esse perfume aqui, não vai te agradar. Se você busca por algo doce, doce que seja elegante, e seja até para os homens acima dos 30 anos, é um perfume muito bom para você. Agora, se você não busca por isso, não é. Por ele ter essa concentração elixe, e ser um parfum intense, na minha pele, ele conseguiu entregar mais de 10 horas, tá? De fixação, às 10 a 12 horas de fixação. Coisa que seu antigo, o Invictus Victory entregava, mal, mal 5 horas na minha pele. Então, é um perfume que eu não optei por ter na coleção, esse aqui eu optei, porque eu sabia que ele ia vir, com mais qualidade, mais performance, e ele veio. Então, muitos podem pensar, estou sendo sincero, tá pessoal? Muitos podem pensar, vou ter o Invictus Victory, porque é a mesma coisa do Victor Elixe. Se você acha que é a mesma coisa, tá bom. Pode ser que os dois, sim, tenham algumas características semelhantes, porque esse aqui é um funk. Então, o funk normalmente tem o DNA da fragrância, da primeira fragrância lançada. Então, mas se você busca por performance, se você busca por algo mais maduro, que seja despojado, jovial e maduro, esse aqui vai te atender perfeitamente, tá? Eu curti, eu não sou o cara que gosta de perfumes muito adocicados, muito adocicados mesmo, tá? Mas eu gostei, gostei demais. E eu não tenho o Victory tradicional, porque é da questão de performance. Mas esse aqui, eu optive ter. Quem quer saber também, a resenha mais completa do Victory, tá passando um card aqui, que eu deixo as minhas opiniões sinceras, sobre o Invictus Victory. Agora, eu tô trazendo as minhas opiniões sinceras, do Invictus Victory Elixe. Ó, eu já falei, performance, fixação e projeção, fixação 10 a 12 horas, e de projeção 2 horas certeiras, tá? Esse cara aqui sai projetando, tem uma selagem muito boa, o passava, as pessoas sentiam. Tô fazendo esses testes aqui com ele, há mais ou menos uma semana, que eu tô testando esse perfume direto, direto, tá? Pra trazer o melhor conteúdo, aqui pra vocês, tudo mais detalhado, aquela resenha sincera, e transparente, que eu passo pra vocês. Ah, uma dica importante também, se você curte, vou falar as referências dos perfumes, se você curte o E.M.A.L.E. Parfum, se você curte o One Million Luck, o One Million Elixe, e também o E.B.U. Parfum, então com certeza você vai gostar facilmente dele, tá? Mas se você já tem o E.B.U. Parfum, eu te recomendo comprar ele não, porque você vai sentir aí que eles se encaminham pra mesma vibe, pra mesma proposta de perfume, e vai ser uma a mais na sua coleção. Se você já tem o E.B.U. Parfum, não compre o Invictus Victory Elixi, porque ele segue a mesma proposta. E esse foi um vídeo muito rápido, tá? Minha opinião é sincero pra vocês. Se vocês quiserem comprar, tô trazendo aqui, ó, como eu sempre trago, a Loura e Perfumaria, que me mandou esse perfumaço pra eu conhecer. Eles são parceiros aqui no canal há meses e meses e meses, e claro, lá vocês têm cupom de desconto exclusivo aqui do Perfumes do Lucas. vindo aqui embaixo, ó, utilizando o cupom PERFUMIS8 lá no site da Loura e Perfumaria, vocês vão ganhar descontos na sua compra. E esse perfume já está com descontão lá na Loura e Perfumaria. Tá o preço passando aí pra vocês, e acima desse preço, utilizando o cupom PERFUMIS8, vocês vão ter mais desconto ainda nesse perfumaço. Se você curtiu esse vídeo, considerou, deixa aquele like, se inscreva no canal, porque isso ajuda demais. Praticamente 80% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal, elas não se inscrevem. Então por isso, se inscreva no canal, por ajuda, porque eu tô trazendo uma opinião sincera aqui pra você, que vai te ajudar na hora de você investir a tua grana no perfume, e você me ajuda deixando o seu like, fortalecendo e crescendo o canal. Fechou? Muito obrigado pela sua visualização, pelo seu tempo aqui comigo, e siga nas redes sociais que estão aqui na descrição, é muito legal que vocês me acompanhem, por lá a gente pode ter todo esse contato até dos bastidores. Valeu, muito obrigado, até a próxima.